A França se rende aos alemães. A escalada de Hitler para o Mal Atlântico, que já dominou Dinamarca, Holanda e Bélgica, agora se consolida com a inexplicável rendição francesa. 1940 será marcado como o ano de humilhação dos franceses, que tiveram que assistir os nazistas marchando sobre o arco do triunfo. Você quer ser linda como Carla Miranda ou Alice Kortz? Música de fundo oriental. Deixe seus cabelos macios, sedosos e lindos, como uma cantora da rádio. Samar, repórter esse, o testemunho ocular da história. Hitler bombardeia Londres na Operação Leão Marino. Os filhos da Inglaterra são evacuados em diferentes lugares do mundo por causa da guerra. A Inglaterra, sabendo que eles iriam ser bombardeados pelos nazistas, planejando a evacuação de todos os filhos para diferentes países, onde eles iriam ser seguros, para que, no final da guerra, os filhos se tornassem de casa e sejam seguros em seus países. Infelizmente, esses filhos precisam de deixar suas famílias. Diante desse triste fato, só nos restam nos leitarnos, com a sublime voz de Judy Garland, em algum lugar sobre a rádio. A Inglaterra é um 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 lugar sobre a rádio. Você vai me encontrar Over the rainbow Bluebirds fly Over the rainbow They know I can die I wanna pack your bag Something small Take what you need And we disappear